Na programação 2010 do Canal Futura, as crianças ganham muito mais espaço para deitar, rolar, viajar, salvar o planeta e encontrar seus amigos. Opa, vamos entender melhor essa história? Das 8h às 10h30 da manhã, vocês continuam com seus compromissos de sempre. Mas a partir das 11h da manhã, você encontra... Madeleine, Ságua, Capitão Planeta... Pai Planeta! E de meio-dia e meia a 1h da tarde, cada dia um encontro diferente. Segunda, Mundo da Leitura. Terça, Universo Blaster. Quarta, Livros Animados. Quinta, Juanito Jones. Sexta, A Pruxa Onilda. Seguida de A Incrível Casa de Eva. 1h da tarde, toda a turma do sítio vem te encontrar. E não para por aí. 5h30 da tarde, Madeleine volta para mais aventuras. O gato leitor mais querido da TV, agora todo dia às 6h da tarde. 6h30 está no ar, a garota mais esperta do pedaço. E você termina o dia na companhia do sítio do Picapau Amarelo, às 7h da noite. A gente mudou um pouco as coisas de lugar, mas todos seus programas preferidos continuam por aqui. É mais ou menos assim, como arrumar o quarto. Você entende, né? Ou não?